Apesar de ainda representarem a minoria entre os pilotos, o número de mulheres no comando de aeronaves cresceu de forma significativa nos últimos anos. A mudança de panorama foi melhor observada nesse domingo, quando foi comemorado o Dia do Aviador. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. É inacreditável, primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade, e depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato. Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe, na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho um fã. Pra ele, tipo, se eu pensar em parar, uma vez eu penso, ah, eu acho que eu vou parar. Mãe, tá louca? Se você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui, como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos pra cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tripulação, estamos próximo a decolar. A Nátaly é uma delas. Acaba de ser promovida a copiloto. Tem só 26 anos de idade. Mas conta que encarou muitos desafios pra chegar até aqui. Começou na área de cargas da empresa há seis anos. E nunca perdeu o foco no objetivo. Tornar-se piloto. Tem uma série de requisitos pra cumprir, pra chegar até aqui. Então, todos esses anos de processo, de trabalho, são pra cumprir esses requisitos pra entrar. E quando a gente entra, também tem um longo processo de treinamento, com o qual eu estou agora, pra depois realmente sentar aqui. Comandar essa máquina é o sonho de infância da Laís. A partir dos meus cinco anos, era só isso que eu pensava. Então, nunca tive segunda opção. A jornada até lá é longa. São pelo menos 200 horas de voo. Então, pra encurtar o caminho e entrar logo na área, a jovem decidiu tornar-se comissária de bordo. Mas o cockpit que a aguarde. Eu tenho o objetivo de continuar fazendo as horas de voo e conquistar esse sonho. Um sonho que a Dani compartilha. Aos 38 anos de idade, também investiu na carreira de comissária pra conseguir dar continuidade ao curso de piloto, que começou já há alguns anos. É muito difícil, é muito caro. Então, tem que ser feito passo a passo, devagar. E trabalhando como comissária é mais fácil, né? Mas o objetivo? Ser piloto, ser comandante. E o que não falta pra elas é potencial pra chegar lá. Como afirma o instrutor de emergências gerais, Elbert Tamburi. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então, são alguns quesitos onde a gente percebe, nesse crescimento, nos últimos anos, que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas pra trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Víde a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente tá podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer. E aqui na empresa a gente é bem recebida. E eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez. Mas o mercado tá aberto, eu acho que é uma boa hora pra começar. Tripulação, estamos próximos à decolagem. At first. At first. Vamos lá. Uh... Música Obrigado.